Pensa agora no seguinte cenário, você terminou de desenvolver o seu site utilizando o Laravel, mas só que agora você está pensando em criar um blog dentro desse site, ou até mesmo um fórum, um painel administrativo, como que você organiza essas rotas dessas sessões extras que você não tinha pensado antes dentro do seu projeto? Então vamos lá, eu vou colocar aqui dentro de web.hp, aqui em cima eu vou colocar route, dois pontos, dois pontos, group. Agora todas essas sessões extras você vai colocar dentro de um group. Dentro desse primeiro você pode colocar o blog, dentro desse segundo você vai colocar o painel administrativo, do terceiro o fórum e assim por diante. Eu vou trabalhar como se eu estivesse criando um blog dentro do site. Eu vou colocar aqui uma closure e dentro dessa closure eu vou colocar um route, dois pontos, dois pontos, get e vou passar o barra blog. E vou colocar uma closure e aqui vai ser um dying dump, acho que fica mais fácil, dying dump vai ser blog. Eu sei que isso aqui ele vai dar um baita de um erro. Eu venho aqui no Firefox, atualizo, apareceu esse erro. Por quê? Porque o argumento 1 do grupo, ele tem que ser um array e eu acabei passando uma closure para ele. Então eu venho aqui e coloco o seguinte, nesse grupo eu coloco um array, onde eu vou colocar o prefix. O prefix vai ser blog. O que é esse prefix? É isso daqui, barra blog. Isso daqui é o prefix. Agora na hora que o usuário acessar esse barra blog, ele vai acessar esse prefix, ou seja, vai acessar todas essas rotas. No caso, ele vai ter acesso a todas essas rotas dentro desse grupo. Então esse prefixo blog é exatamente isso daqui. Agora se eu deixar desse jeito, veja que apareceu 404 not found. Por quê? Porque eu tenho que vir aqui e colocar somente uma barra. Lembra lá que eu falei para você na primeira aula sobre as rotas, que quando eu coloco uma barra, quer dizer que eu estou acessando a página inicial. Então dentro de um grupo de rotas, se eu colocar uma barra, quer dizer que eu estou acessando a página inicial desse agrupamento. No caso, a página inicial do blog. Agora eu volto aqui, atualizo e apareceu o blog. Bem simples, né? Eu vou fazer a mesma coisa agora para o painel administrativo. Eu venho aqui e coloco barra admin e aqui vai ser admin. Agora eu volto aqui, vou colocar barra admin e tá lá, apareceu o admin. Se eu colocar aqui dentro de blog uma outra rota, por exemplo, vai ser... O que eu posso colocar? Vai ser blog post. Aqui vai ser só colocar uma barra aqui antes. E eu vou colocar uma closure. Só que nesse post eu vou colocar aqui o seguinte, eu vou colocar barra como se eu estivesse esperando aqui um slug. E eu vou passar o slug aqui. Passar o slug. E vou colocar um die and jump nesse slug. Agora aqui eu vou colocar um ponto e vírgula. Eu volto aqui, eu vou colocar blog, barra post, barra, sei lá, qualquer coisa aqui. Eu vou dar um enter, veja que funcionou. Então na hora que eu acesso aqui em cima, barra blog, quer dizer que eu tenho acesso a todas as rotas dentro desse agrupamento. E o que eu coloco depois, como por exemplo aqui, barra post, isso daqui, daí sim vão ser as rotas dentro desse agrupamento. Como eu coloquei aqui, barra post, barra isso daqui, ele acessou essa rota aqui. A mesma coisa vai funcionar dentro do painel administrativo. E a mesma coisa vai funcionar, por exemplo, dentro do fórum e assim por diante. Mas eu não quero trabalhar dessa maneira. Colocar o prefixo aqui. O Laravel, ele dá a opção de colocar isso daqui, de utilizar o método chamado prefix. Agora eu chamo o group dessa maneira e aqui eu coloco blog. Eu venho aqui, atualizo, veja que ele continua funcionando. Eu vou entrar aqui no blog, ele continua funcionando. Então eu tenho acesso a esse método chamado prefix. Eu não preciso colocar o prefix aqui no primeiro parâmetro desse agrupamento, dentro desse group. Eu posso colocar aqui antes de chamar o group. E o seu site, ele continua da mesma maneira. Você pode colocar as rotas aqui embaixo da mesma maneira. Se eu vier aqui e tirar, veja que ele continua funcionando da mesma maneira. Então é assim que você trabalha com o agrupamento de rotas no Laravel. É assim que você cria sessões diferentes dentro do seu site, utilizando o Laravel. E aí